Este é o foguetão que deverá levar a chama olímpica até à Estação Especial Internacional e já está a postos para o lançamento previsto para o dia 7 a partir do cosmódromo de Baikonur. A chama ficará na ISS até o próximo dia 11. A Rússia parece levar a peito a divisa olímpica a sítios altos, fortes.